Eu vou abrir, a minha pretensão, a minha intenção é que a gente tenha um minutinho, dois no máximo, aí eu vou pedir para alguém gongar, tá? Vocês gongam, se a pessoa falar dois minutos, gonga. Então, quem quiser vir compartilhar o seu projeto de aprendizagem e quiser fazer, passar a mensagem e quiser convocar as pessoas para colaborarem, eu acho que essa é a ideia, eu acho que esse é o espaço para isso. Então, eu juro que eu adoro falar, se deixar eu falo três horas seguidas, então eu vou ter que falar 20 minutinhos, então eu vou passar rápido algumas coisas, mas eu espero que fique uma boa mensagem para a gente dar continuidade com vocês mesmos. Ok? Então vamos lá, pessoal. Bom, boa tarde de novo. Tá fraco, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, eu vou falar sobre educação e liberdade. Eu sei que alguns viram no site inovações em educação livre, não foi? Quem viu no site outro tema? Quem leu no site o tema da minha palestra? Era inovações em educação livre, mas eu sempre faço isso, tá? Eu sempre... eu acabo mudando o tema. E eu pensei em três perguntinhas que eu quero fazer para vocês. Eu queria que vocês até fizessem o seguinte, eu queria que vocês fechassem os olhos e pensassem... Depois que eu fizesse perguntas, tá? Depois que eu fizesse perguntas. Aqui. E aí fossem 30 segundos para vocês refletirem junto comigo, porque a minha palestra eu resolvi fazer em cima dessas três perguntas que eu vou responder para vocês e são as minhas respostas. E vocês, depois que eu passar as perguntas, vocês refletem 30 segundinhos e a gente continua. A primeira delas é como é que eu vim parar aqui hoje? Essa é a primeira pergunta. A segunda é quem me inspira? Quem me inspira e quais são meus sonhos? Então eu queria que vocês ficassem 30 segundos, olhos fechados e refletissem sobre essas perguntas para vocês mesmos. Deixa eu botar a mão aqui. Já refletiram? Acho que já deu, né? Bom, essas perguntas não é para refletir 15, 30 segundos, né? Acho que é para refletir a vida inteira. Então eu vou fazer a minha palestra baseada nessas perguntas que eu fiz para mim mesmo e que eu quero compartilhar com vocês hoje. A primeira delas é como é que eu vim parar aqui. Como é que eu vim parar aqui? Bom, primeiro, a história vai ser longa, mas eu vou falar bem rápido, tá? Eu sou um japonês baiano, legítimo, sou ateropolitano, eu falava vixe, oxente, retado, e eu parei de falar porque senão eu ia sofrer bullying na faculdade. A primeira vez que eu falei retado na faculdade, uma amiga minha ficou um minuto rindo, sem parar, eu não entendia por que aquela pessoa ficava rindo. E o meu pai, eu aprendi datilografia com ele. Quem aprendeu datilografia nessa máquina, assim? As mulheres, se não quiserem levantar, não precisam. Mas eu aprendi datilografia com ele, datilografia. E o meu filho que está aqui, o Rafael, né? Levanta a mão, Rafael. Ele está aprendendo a fazer blog comigo. Então ele está aprendendo a criar blogs. E com a minha mãe, que eu agradeço muito, ela é minha inspiração para eu estar aqui hoje, ela é professora, e lá em Salvador existe o hábito, talvez no Nordeste, né? É muito comum as empregadas domésticas, às vezes, ficarem, porque vêm do interior, então moram na residência das pessoas. E minha mãe, eu lembro dela, ela tirava a lição de casa dos filhos das empregadas. Ela não deixava nenhum filho de empregada ficar sem fazer lição de escola. Então eu lembro muito dessa cena. E depois eu vim para São Paulo, fui fazer Unicamp, Engenharia Elétrica. No quarto ano, eu já tinha certeza que eu não queria fazer Engenharia Elétrica, mas eu terminei, como todo bom, a gente tem uma disciplina, né? O pessoal elogia a disciplina japonesa, mas nem sempre eu sei se é bom, né? Mas eu terminei a faculdade. Mas o fato é que, em 94, eu fui ministrar aulas particulares de informática. Então eu queria que vocês imaginassem a situação. Fiz Unicamp, Engenharia Elétrica, dois anos depois de formado, eu fui dar aula particular de informática. De Word, Excel e PowerPoint. Para quem não sabe, essa ferramenta que eu estou usando chama-se Prezi. Que é uma ferramenta muito mais legal que o PowerPoint. E o que é que eu comecei a perceber nessa época? Que eu adorava muito dar aula. Eu curtia muito dar aula particular. Então eu gostava mesmo de fazer. Até que veio a internet e eu comecei a fazer sites. Quem de vocês trabalha com desenvolvimento de sites aqui? Ninguém? Eu acho isso ótimo, porque eu saí do mundo digital, agora eu estou no mundo da educação. Mas eu achei que eu ia ganhar dinheiro fazendo sites com front page. Então aí eu comecei... Oi, Sabrina. Que bom, essa Sabrina chegou. E aí qual foi o meu primeiro grande erro? Eu fiquei vidrado na possibilidade de ganhar dinheiro. Eu não pensei no que eu queria realmente fazer. E aí eu cometi um dos grandes erros, o duro que está sendo gravado aqui e transmitido ao vivo. Eu falei para o meu pai que ia ficar rico. E não fiquei. Então, primeiro, não se fala isso, porque não importa. O que importa não é o dinheiro. Em 1999, eu comecei a fazer muito trabalho voluntário. Eu conheci... E eu também fiquei apaixonado por trabalho voluntário. Então foi outra coisa que me motivou muito, trabalho voluntário. Quem de vocês trabalha como voluntário em alguma ONG? A remuneração é o quê? É o trabalho em si, né? Então é paixão. Você só trabalha como voluntário se você realmente está apaixonado pela causa. E tem um grande amigo meu, que hoje ele está em uma convenção na ONU, se eu não me engano, o André François, que é francês, como a Silvie, que ele tem essa frase, perceber o mundo em que se vive é o primeiro passo para modificá-lo. Eu acho que essa frase, quando eu conheci o André, eu não tinha percebido a importância dessa frase, porque eu levei muito tempo para eu perceber o que estava acontecendo e como a gente poderia mudar. Estou controlando o meu tempo aqui. E até que em 2000, 2001, eu abri de novo, dessa vez eu abri uma agência digital. E, novamente, qual era o foco? O foco foi o dinheiro, não foi o que eu gostava de fazer. Foi a oportunidade. Foi uma certa corrida do ouro nessa época. E não deu certo. Eu acabei, em 2002, abrindo a Confid, que é uma marca que eu tenho desde 2002. Mas eu não abri, eu abri por necessidade, porque a agência que eu tinha não deu certo. Eu saí da sociedade sem nada. E eu abri uma empresa cujo nome Confid significa confiar em Esperanto. Mal sabia o que eu estava criando, mas, na época, eu achei bacana, porque consultoria pressupõe confiança. Mas, de novo, eu abri só pela necessidade, porque eu saí de uma operação que não deu certo, abri por pura necessidade, de novo, eu não estava buscando ainda o que eu gostava. Em 2007, eu fiz um curso que eu recomendo muito, acho que algumas pessoas talvez conheçam, que é o Leader Training. O Leader Training é um treinamento muito interessante que trabalha com os quatro sentimentos básicos do ser humano, que é o medo, alegria, tristeza e raiva. Vocês viram que eu destaquei a raiva, não é? Porque a raiva é um sentimento que pode ser bom ou pode ser ruim. Aliás, todos os sentimentos que eu estou mostrando, eles são bons ou ruins. Mas, o que eu mais trabalhei no Leader Training foi uma coisa chamada perfeccionismo. Eu pergunto para vocês, quem de vocês se considera perfeccionista? Quem se considera? Sabe o que eu acho engraçado quando eu faço essa pergunta? Porque tem gente que não levanta a mão, mas dá aquela... Sabe aquele sorrisinho? Vocês sabem, não é? Por quê? Tem dois tipos de perfeccionismo. O perfeccionismo que você não faz porque você fica pensando. Quem faz isso? Quem tem esse hábito de pensar e não fazer? Aí, de novo, sorrisinho, sabe? Então, eu tinha... Até 2007, eu nunca tinha dado uma aula aberta. Eu só fazia aula particular. E eu fazia mais de um ano que eu planejava fazer um curso de marketing no Google. Mais de um ano que eu estava preparando a apostila do curso e a apostila nunca ficava pronta. Aí, um mês depois, eu até passei na Augusta e tirei a foto da porta. Um mês depois, eu marquei o primeiro curso de marketing no Google, que tinha quantos alunos? Dois alunos. Não, não. Minha esposa é a primeira vez que ela assiste mais de dois minutos eu falando em público, gente. Tinha dois alunos. E depois disso, eu aprendi o quê? Que feito é melhor do que perfeito. Essa frase é uma frase que tem na parede lá do Facebook, nos Estados Unidos. Feito é melhor do que perfeito. Então, eu acho que é muito mais interessante a gente pensar em fazer, porque a gente aprende fazendo. Não precisa ser perfeito. O perfeito que está na nossa cabeça não resolve, não muda nada. Foi o que o Pacheco colocou hoje de manhã. Tem que juntar e tem que fazer. O que é que o Pacheco falou? Junta... Quem que estava aqui? Você, não é? Você que perguntou? Junta dois, três e se movimenta, não é? Se a gente ficar só pensando, a gente não executa. Em 2011, eu tive uma grande oportunidade de ministrar uma palestra no TED Salvador sobre um projeto, que é uma ideia antiga que eu tenho, chamada Wiki Social, que basicamente é um projeto de educação digital para ONGs. Então, novamente, é um projeto que eu tenho uma paixão e que é uma ideia que ainda está começando a sair do papel agora. Aliás, eu tenho um primeiro cliente aqui. Cadê a Cindy? Aqui a Cindy, do Exército de Salvação. Então, o primeiro cliente até que é uma entidade de grande porte, não é, Cindy? Tudo bem que tem um monte de confusão lá na equipe, mas é um projeto que basicamente... Qual é a lógica do Wiki Social? É você usar o reconhecimento do voluntário mais experiente para ajudar os voluntários menos experientes e, com isso, criar uma rede de educação digital. Mas vamos lá, que tem bastante coisa aqui. Eu prometi que ia falar 20 minutos. E aí, em 2012, 2013, aconteceu o seguinte. A Confid, que começou lá em 2002, entrou em crise de novo. Então, foi o segundo momento que eu tive uma grande crise. Cheguei a ter mais de 10 funcionários. E, novamente, qual foi o erro? Eu estava muito focado no dinheiro, na oportunidade que o marketing digital trazia, e ainda traz hoje como negócio. E aí eu comecei a refletir sobre várias questões. Eu acho que a gente tem que focar hoje. Hoje se fala muito em autoconhecimento. Então, acho que hoje o grande foco nosso é esse que a gente está vivenciando aqui. Empatia, humildade, paciência, caridade. Toda vez, eu estou fazendo esse exercício, toda vez que eu me vejo em alguma situação que aquela raiva que eu tinha, ela começa a ter uma direção que não é muito boa, eu reflito. E eu tento entrar do lado de cá. A raiva ou algum sentimento ruim que aflora sempre é um sinal de aprendizado. E hoje eu tenho aprendido muito a tentar ler as minhas reações, e não como antigamente. Então, tanto é que a metáfora da Fênix é quando você morre e renasce de um outro jeito. Então, uma sugestão para vocês, um livro bacana que eu li esses dias, esses meses, chama Orgulho, que bicho existe em você. Foi o livro mais legal que eu vi falando sobre orgulho, porque ele pegava cada bichinho e colocava de um jeito. Inclusive a pessoa que é vítima. Quem já viu aquela pessoa vítima? Quem já viu? A vítima, né? E a gente fala, não, a pessoa que é vítima não é orgulhosa. Mentira. Porque no livro ela fala que quando você é vítima, você estava esperando algo a mais para você. E, no entanto, aquela pessoa, né? Não fez e você se magoou. Então é muito legal esse... Então eu passei por esse processo de transformação muito grande. E uma surpresa que eu tive de 2011 para 2013 é que eu conheci essa ferramenta chamada Prezi, que, na minha opinião, muito mais do que uma ferramenta de dar palestras, uma ferramenta para dar aulas, é uma ferramenta para a educação. Então, novamente, eu me encontrei com algo que me deu muita paixão, que é toda vez que eu encontro algo que nos apaixona, é o que motiva mais. E aqui eu vou mostrar o que eu gostaria de ver o Prezi, como eu gostaria de ver o Prezi sendo usado. Para quem nunca viu o Prezi... Deixa eu ver. Aqui são as crianças usando o Prezi de uma forma colaborativa. Então, o que eu queria ver essa ferramenta sendo usada? Quem já usou o Prezi? Quem já conhecia? Então, eu gostaria muito de colocar vocês para trabalhar com as crianças dessa maneira. O Rafael aqui, que é o meu filho, você usa o que, Rafael? Outro dia, eu fui um amiguinho do Rafael fazer trabalho de história, né, Rafa? Aí o amiguinho dele falou assim, não, vamos fazer em PowerPoint mesmo. Aí eu pedi para o Rafael, falei, Rafael, eu não ensinei o Prezi para o amiguinho dele, eu pedi para o Rafael ensinar o Prezi. Aí o que é que o Fernando falou, Rafa? Ele falou assim, nossa, mas é bem melhor que o PowerPoint. Em cinco minutos, o amiguinho dele deixou de usar o PowerPoint e já estava usando o Prezi. Aí agora tem quantos amiguinhos seus, quantas pessoas usam o Prezi na sua sala? Não, dois, né, você e mais o Fernando. Então, criança é muito legal porque ela desapega muito rápido. Quando você vê uma coisa que você acha melhor, ela simplesmente muda. Então, é o que eu falei de manhã, desapego é uma palavra muito boa para a gente vivenciar. Então, vamos lá. E, como eu respondi a primeira pergunta, como eu cheguei até aqui em educação? Em 2004, 2014, desculpa, eu transformei aquela confide marketing digital em uma academia confide baseada em quatro pilares. Vida digital, apresentações, autoconhecimento e educação. Então, vida digital por quê? Porque a vida digital ajuda a gente a ser mais eficaz na comunicação e passar melhor a nossa mensagem. Tanto é que a gente está aqui com o Marcos, fazendo a transmissão ao vivo. Então, se não fosse essa facilidade, menos pessoas poderiam acessar esse conteúdo. Apresentações, porque eu acho que a todo momento você tem uma chance única. Então, você saber apresentar bem a sua ideia é uma forma de você poder influenciar mais pessoas. Autoconhecimento, a gente tem várias pessoas aqui que trabalham com isso, que é, se você não sabe o caminho que você quer, você pode perder muitos anos da sua vida simplesmente porque você não refletiu primeiro o que você quer fazer. E educação? Está aqui a Sabrina. Essa frase da Sabrina é maravilhosa. Qual talento você pode oferecer para o mundo? Eu não vou falar da escola com asas, porque ela vai falar pessoalmente. Mas eu acho que essa pergunta é muito interessante. É o que nós, pais, podemos oferecer para todos e não só para os nossos filhos. E com isso, vem a segunda pergunta. Quem me inspira? Nossa, aqui dá para falar 30 horas desse quem me inspira. Bom, um deles, sem dúvida nenhuma, Rubem Alves. Eu vou passar um pequeno trecho de um vídeo. Só não sei se o áudio vai funcionar aqui, que parece que deu um probleminha. Oi? Está saindo aí? Não, peraí um pouquinho. Ah, eu acho que eu tenho que aumentar aqui. Sorry. Está saindo aí? Está saindo aí? Desliga isso. Ih, que pena. Espera aí. Deu um probleminha no áudio, mas então eu vou falar mesmo. Na verdade, o que é que o Rubem Alves fala? Ele fala que quando você ama o professor, que é muito... Quando você ama o professor, você aprende. O Rubem Alves foi um educador que faleceu agora, dia 19 de julho, se eu não me engano. Me coxando se estiver errado. E ele fala muito isso. Ele fala que hoje em dia você não precisa ensinar nada para as pessoas, porque tudo já está na internet. Tudo que você quer aprender já está na internet. Talvez a função do professor seja espantar os alunos, fazer os alunos amarem o professor, e com isso eles vão querer aprender mais. Mas aqui eu vou pular que teve um probleminha técnico aqui no áudio. O José Pacheco falou do Khan Academy. O Khan Academy, na minha opinião, é uma das minhas maiores inspirações. Ele começou a gravar algumas videoaulas para ajudar uma prima dele, se eu não me engano. E ele se tornou a maior escola, uma das maiores escolas online do mundo. A Fundação Lehman está traduzindo todos os vídeos dele. E aí eu fico pensando só numa coisa, como o José Pacheco falou, por que não a gente gravar os vídeos aqui? Por que traduzir? Nada contra, admiro muito o Salman Khan, mas a gente deveria gravar os nossos vídeos também, não só traduzir. O Sugata Mitra, ele criou um projeto na Índia, um experimento onde ele colocava um computador na parede, e as crianças simplesmente iam e elas interagiam sem nenhum professor. E foi um experimento de autodidatismo. Ele provou que as crianças juntas, dentro de um ambiente, e só com o computador conectado à internet, elas conseguiam aprender. Sem falar inglês. Sem falar inglês. E ele lançou agora um projeto chamado School in the Cloud, que é um projeto onde você pode pegar toda a metodologia para criar novos ambientes de aprendizagem, como ele fez nesse experimento. Então, o projeto dele parte do seguinte princípio, ele fala que ele descobriu assim, as crianças sozinhas, as quatro crianças sozinhas, elas têm um certo rendimento, mas tinha um rendimento ainda maior quando ele usava o que ele chamava de uma pessoa cumprindo o papel de avó. Sabe como é a avó? Como é que funciona a avó? A avó, ela não sabe o assunto, né? Mas ela sabe estimular. Ela chega e fala assim, nossa, muito legal isso que vocês estão fazendo. É alguém que estimula. E ele fez esse experimento com senhoras na Inglaterra, online, estimulando as crianças na Índia. E ele descobriu que o rendimento do aprendizado, autodidata, só com uma pessoa estimulando o aprendizado, era maior do que o ensino tradicional. E uma pessoa que eu admiro muito também é o Silvio Meira. O Silvio Meira, ele palestrou no TED São Paulo, e ele falava uma coisa muito importante. Ele falava, primeiro, que ele dormia em metade da aula da faculdade dele. Eu me identifiquei muito com o Silvio Meira, porque eu também dormi metade das minhas aulas. O segundo é que ele falava que o principal não é esse encontro que a gente está fazendo agora, como o José Pacheco falou, de certa forma, eu estou falando e vocês estão ouvindo. Não deixa de ser. Cadê o Renan? Ah, agora você mudou de lugar. Mas não deixa de ser. O Silvio Meira, ele é interessante porque ele defende que esse momento é um momento importante. Mas ele falava que o momento mais importante é o que vai acontecer depois daqui, das pessoas, de vocês se conectarem e conectarem suas ideias e projetos. Então eu coloco de volta esse desafio. O que vai acontecer depois daqui é o momento de maior aprendizado, e não o que está acontecendo hoje. E o Augusto de Franco, outra pessoa incrível, que ele tem um projeto chamado Festival de Ideias, 2013. Eu não sei, alguém participou de algum festival de ideias? Participou? Online. Então, eu participei em 2011 e 2013. Mas o que me chama a atenção para a palestra dele do TED é que ele mostra que existem três formas de conectar as pessoas. Uma é o centralizado, uma é o descentralizado, é o modelo hierárquico. A escola é assim. Tem o diretor, tem os professores, tem os coordenadores, não é assim que o Pacheco falou agora de manhã. E tem o distribuído, que é o modelo da internet. A internet é distribuída, você se conecta com quem você quiser. E nesses três modelos, o que é interessante é que as pessoas são as mesmas. Isso quer dizer o seguinte, que se a gente se conectar de uma forma diferente e mais livre, mais ampla, a gente vai funcionar de uma forma melhor. Isso me lembra a época de faculdade, não é? O cérebro. É mais importante você ter mais neurônios ou mais... Gente, vamos lá. Conexões. O mais importante é a forma como vocês se conectem, não a quantidade de pessoas. E a Lala, ela já liberou a gente falar o nome errado, porque ela falou que ninguém pronuncia o nome dela certo. A Lala de Heisling, ela tem um projeto, uma matriz, que ela chama de matriz 4D, que ela coloca que a maioria das empresas está focada na matriz financeira ambiental, ou seja, eu pago e eu recebo alguma coisa. e ela defende a importância do social e do cultural. Tanto é que este evento, a moeda desse evento não é financeira. A moeda desse evento principal é social. Esse encontro das pessoas. Então, é uma pessoa que me inspira bastante. E o Roman Krinarik, que é um polonês, ele tem um livro muito interessante, chamado Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida. Anotaram? Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida. Esse livro é muito interessante, porque tem um certo trecho, eu assisti a palestra dele aqui em São Paulo, e tem um trecho do livro, que ele tem uma frase que geralmente as pessoas largam o emprego, que é, haja primeiro e pense depois. Haja primeiro, pense depois. O que ele quis dizer com isso, é que ele critica que as pessoas fazem muitos MBAs, fazem faculdade, fazem um monte de cursos e não agem. Ele fala, se você gosta de culinária, você vai lá e faz almoço para os amigos, faça jantares, não precisa fazer curso de culinária, gastronomia, faz, mas primeiro faça também. E uma frase que me veio aqui para compartilhar com vocês, é como as crianças aprendem. como é que as crianças aprendem? Primeiro faz, depois aprende. E a Escola com Asas, dispensa comentários, daqui a pouco a Sabrina vai falar. Na verdade, eu estou aqui hoje, em grande parte, porque eu conheci a Escola com Asas, em um post que passou no Facebook, acho que em dezembro do ano passado. e desde então eu comecei a me envolver mais com esse projeto, conheci aqui o pessoal do SideQuest, o Felipe e o Fred, que eles falaram de manhã, que é um projeto muito interessante lá em Porto Alegre, focado no adolescente do ensino médio. E depois eu me envolvi com o pessoal também, eu sou um dos mentores desse grupo, chama Ancology Brasil, tem um Ancology, mas o Lucas Coelho trouxe o Ancology Brasil, que é um projeto que vai acontecer em Ilhabela, e aqui foi um encontro de mentores. Como não tem um som, eu vou falando enquanto isso. Basicamente, o Ancology é a proposta de aprendizado sem que você entre na faculdade formal. São 15 semanas em Ilhabela, com vários mentores, eu sou um deles, eu fui convidado para ser um dos mentores, e o objetivo é fazer com que o jovem, no lugar dele entrar na faculdade, sem primeiro descobrir o que ele quer, ele primeiro descobre o que ele quer fazer da vida, para depois ele fazer uma faculdade. Então, é um projeto muito interessante, já focado no jovem, na idade de fazer uma faculdade. E o David Baker, também é da School of Life, é da mesma... O Roman Klinarik, ele é da School of Life, e o David Baker também, ele fala muito sobre tecnologia, e é muito interessante quando ele fala sobre a questão das ferramentas, que a gente precisa dominar as ferramentas para a gente fazer uso fruto delas. E não o contrário, que hoje muitas pessoas acabam não usando a tecnologia a seu favor. E o Barack Obama, também eu descobri recentemente, que ele lançou um projeto de que em cinco anos, 99% das escolas americanas conectem alunos e professores em internet de alta velocidade. A gente acha que é só o Brasil, mas não é. Lá também a internet não é... não atinge todas as escolas. Então, o que eu colocaria para vocês aqui é para que a gente faça isso de uma forma colaborativa. Se a gente puder compartilhar a internet, se a gente puder ajudar, de alguma forma, as escolas a serem mais conectadas, isso vai ser bom para todo mundo. Então, gente, aqui daria para falar muito mais, mas é como eu falei, são algumas pessoas que me inspiram. E aí vem a terceira pergunta que eu quero responder antes de chamar e convidar algumas pessoas para falar. Quais são meus sonhos hoje? Dito isso, quais são meus sonhos? Bom, um deles é que a educação realmente se dê em qualquer lugar. O Gravatar, de manhã, ele falou isso. E o Gravatar, ele tem muitos projetos de educação na rua. Ele faz muitas ações na rua. E o Diego Macedo, é interessante que ele é um rapaz que está fazendo um projeto chamado Empreendesse. Empreendesse não, é o... Estaleiro Liberdade. Ele está num processo de autoconhecimento chamado Estaleiro Liberdade. E ele tem praticado escola na rua. Ele vai nas filas e dá aula de filosofia filosofia em vários lugares. E a tarde de jogos. A Cindy não sabia que estava aqui, né, Cindy? A tarde de jogos é um espaço de jogos, como se diz, lá do Exército, toda terça. E que eu também gostaria muito de ver esses espaços de aprendizado, de jogos, porque parece que para fazer os filhos se encontrarem... Quem tem filho pequeno aqui? Só para fazer uma enquete. Tem filho pequeno. Parece que a gente tem que fazer agenda. Tem amigo, né, Rafa? Tem amigo que a gente fica um mês querendo fazer agenda. Gente, criança é para se encontrar e para brincar, e não para ficar fazendo agenda. Então, um dos meus sonhos é que a gente tenha mais espaços de jogos. E o CETEC é um projeto de um centro profissionalizante que tem capacidade para 1.500 jovens de manhã, de tarde e de noite, 500 a cada período. E que... É um projeto muito bacana e dia 31 vai ter uma feijoada beneficente. E aqui é pena que está sem áudio, porque esse daqui é o meu outro filho mais novo de 4 anos. A gente está fazendo convites. Eu só faço selfie de vídeo, já entenderam? E o CETEC é um projeto muito bacana que ele está precisando de professores. Olha que legal. Tem gente aqui reclamando, né? Quem é professor aqui? Só para eu ver. Então, e lá eles estão precisando de professores voluntários, porque eles têm todo o espaço disponível e faltou verbo agora para a contratação de professores. Eles precisam muito de pessoas voluntárias. E a Casa Liberdade, aqui estão os dois representantes. Tem mais gente na Casa Liberdade aqui? Não. A Casa Liberdade é um espaço em Porto Alegre, mas que eu espero que seja um espaço que se dissemine é simplesmente uma casa livre onde as pessoas participam, colaboram e fazem os seus projetos acontecerem. É um espaço colaborativo que eu tive o prazer de ir lá dar uma aula de preze, lá em Porto Alegre. Então, é um espaço muito legal e que eu espero que aconteça em outros lugares. E, na Bosque, já estou terminando, tem um rapaz que, infelizmente, ele não pôde vir aqui hoje, o André Suzuki, ele tem um imóvel vazio, lá na Bosque da Saúde, em 1925. A propósito, quem acredita em coincidências, eu moro na Bosque da Saúde, a menos de um... a um quilômetro dessa casa. E o que é que o André Suzuki propôs? Ele falou, eu quero transformar esse espaço em um espaço colaborativo. E como é que funcionam espaços colaborativos? Simples, tem uma casa, junta as pessoas, está aqui a Tati, que é uma das candidatas. A gente junta e começa a montar algo juntos. É assim que começou a Casa Liberdade, de certa forma. É assim que ela é colaborativa. E uma coisa que meus pais não sabem, vai saber, porque minha esposa e o Rafael vão contar e está sendo transmitido online. eu falei para vocês que eu moro em Salvador, né? Eu moro há... faz uns 20 anos que eu falo que eu quero voltar para lá. Essa casa é a casa que meus pais moram. Só que eles vão mudar ano que vem. E eles estão decidindo se aluga ou se vende. Adivinha o que eu estou pensando em fazer? Adivinha, um doce. Estou querendo fazer a Casa Liberdade lá em Salvador, na casa dos meus pais, só que eles não sabem ainda. Só esse detalhe. Mas o meu sonho, falando sério, é um espaço que dá para transformar num espaço de aprendizado, de autoconhecimento e de encontros como esse que a gente está fazendo. Então esses são os meus sonhos. E para terminar a minha parte, para poder dar espaço aqui para vocês virem falar, deixa eu ver que horas são, são... a gente pode vir em mais 20 minutos. Então eu queria compartilhar essa frase do Rubem Alves, as escolas que são gaiolas e as escolas que são asas. Combina perfeitamente com quem vem falar daqui a pouquinho, que é a Sabrina, da Escola com Asas. e fazer um agradecimento agora para a minha família, para o Rafael, para o Caio, que são as meus dois, duas pessoas com quem... quem tem filho sabe, a gente aprende muito mais com eles do que o inverso, se a gente estiver atento. Aliás, essa foto do Rafael aqui, a gente acordou 4 horas da manhã para ir ver lá na praia, lá em Salvador, o cara... e a gente nem viu a tartaruga, viu? A gente só viu os ovos, né, Rafael? 4 da manhã para acordar, para ver o cara tirar os ovos e colocar num lugar mais seguro. No dia que a escola fizer a gente acordar às 4 da manhã motivado para aprender, aí eu diria que ela realmente mudou. E agradecer a minha esposa, que está aqui, que a gente também está aí. A gente aprende muito junto. Eu acho que o relacionamento que a gente mais aprende, para quem sabe, é o relacionamento de estar com um filho de 4, um de 11, e estar junto. Gente, e por enquanto é só. Obrigado. Eu queria abrir, porque se deixar eu falo muito, queria fazer uma regrinha muito simples. Como é que é aquele do alto-falante, que às vezes faz na Globo? Palanque? É o palanque, sabe? Um minuto, dois minutos. Eu vou começar com os voluntários. O Fred e o Felipe, um dos dois. Eu queria, bem simples a regra, você vem e faz um convite, ou fala do seu projeto, mas fala um minuto, bem rápido, qual a ideia, porque qual a intenção? Que vocês possam se identificar aqui, e vocês se conectarem com a ideia do outro. Ok? Voluntariamente, o Fred e o Felipe. Mas, ó, terminou, gente, já, quero ver outra pessoa aqui. Tu avisa quando faltar 10 segundos? Oi? Tu controla o tempo para a gente? Eu controlo aqui. Um ou dois minutos? Um ou dois minutos, gente. Um ou dois? Fique à vontade. Fique à vontade. Boa tarde, gente. Eu sou o Felipe, seu Fred. Nós e mais dois amigos, nós temos lá em Porto Alegre, esse projeto, SideQuest, para adolescentes. O que eu acho que é mais interessante falar aqui, é um pouquinho de como é que a gente chegou nele. Veio uma inquietude muito do Fred, de ter sido professor, de trabalhar com adolescentes. A gente, eu, trabalhava com desenvolvimento de projetos, desenho de projetos, literalmente, desenho deles. E, a gente vê muito lá na Casa Liberdade, sim, projetos nascendo, pessoas falando, ah, eu quero fazer, blá, mas eu não sei como. Então, a gente se ajuda muito nisso, se escuta muito, e cria esse ambiente seguro para a gente compartilhar as ideias, e, acho que esse é o fundamental do colaborativo, a gente criar esse ambiente seguro para poder conversar e se escutar. e foi muito disso que nasceu, nunca pensei que eu ia trabalhar numa ideia, que o primeiro projeto com mais pessoas não fosse ser uma ideia minha, então, não é uma ideia minha, veio dele. E a gente foi fazendo essa construção em conjunto, e a gente vai aprendendo, com cada semana que passa, a gente está com quatro adolescentes, fazendo encontros semanais, vão ser doze, já estamos no décimo, e os pais desses adolescentes, a gente está fazendo encontros também, paralelamente, são seis encontros, os pais já estão trazendo projetos deles também para fazer, está bem interessante. Fred, fala. Oi, boa tarde. Eu sou peruano, eis a razão do sotaque, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, e estou muito feliz de conhecer pessoas tão geniais, e estar compartilhando esse espaço aqui com elas. e estou mais feliz ainda de que tenha professores aqui. Até o ano passado eu era professor em um dos colégios, os maiores colégios de Porto Alegre, um dos mais tradicionais também, e houve uma ideia de criar um espaço seguro para que esses alunos que eu tinha pudessem expressar a sua criatividade. Foi o que eu fiz, a história um pouquinho disso está no site do SiteQuest, mas simplesmente queria deixar uma palavra, especialmente para esses professores. Vocês não estão sozinhos, e espaços como este servem para a gente se encontrar. E o fato de que você esteja aqui agora, num sábado de tarde, já é gigantesco. Então, mais do que contar quem sou e tal, eu quero agradecer muito esses professores que se dispuseram a estar aqui. E é isso. Obrigado. Mil regra, demorou. E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Renan. Eu vim falar um pouco do meu projeto, que eu tenho desenvolvido junto com os amigos, que é o nome do projeto Education Hackathon. basicamente é o seguinte, a gente vai pegar um pouco de tudo que a gente estava discutindo aqui hoje e botar em prática. O que é esse projeto? Ele já teve dois eventos, a gente vai fazer um terceiro agora, dia 27 de setembro, vai ser dia 27 e dia 28 de setembro. É um espaço em que a gente vai pegar alguns projetos educacionais, que estão em uma fase inicial, quando eu digo projeto educacional, qualquer coisa seja relacionada com a educação, mas sejam projetos inovadores, que tragam alguma coisa, uma ideia diferente, com um grupo de pessoas para ajudar a coquear esses projetos a acontecerem. E, juntamente a isso, a gente vai ter rodas de discussão sobre educação, vai deixar espaço para a oficina, para quem quiser ir lá e dar algum tipo de oficina, espaços para criação, tipo, que nem os Fab Labs, deixar alguns instrumentos para as pessoas irem mexendo e montando coisas novas. Então, a atenção é o seguinte, a gente fazer tudo o que a gente está fazendo aqui hoje, discutir, mas também fazer a educação de uma maneira diferente na prática. Então, são eventos que estão acontecendo trimestralmente e eles acontecem não só aqui no Brasil, mas junto com uma rede de contato que a gente tem pelo mundo. Então, acontece simultaneamente em várias outras cidades do mundo. No mesmo dia, a gente se mantém conectado durante o evento para ir compartilhando a experiência do que está acontecendo. Basicamente, os nossos pilares para esse projeto é o seguinte, a gente rediscutir a educação, a gente hackear a educação na prática, a gente ajudar novos projetos educacionais a se desenvolverem e, acima de tudo, que vai permear todos esses outros pilares, é a maior parte da sustentação, é formar uma comunidade de pessoas realmente dedicadas a trazer uma nova educação para o mundo. Bom, acho que é basicamente isso. Quem quiser entender um pouco melhor do evento pode vir conversar comigo, mas, assim, a primeira coisa, ele está aberto para você vir não só como participante, mas para propor alguma oficina, alguma coisa que você saiba, ou, de repente, querer fazer alguma palestra, coisa do gênero. A gente vai ter um cronograma com diferentes horários para diferentes atividades, para as pessoas poderem estar crocriando em cima desses projetos que estão deslanchando, participar das oficinas. E também vai ser meio que uma vivência, porque durante a noite, quem quiser ficar lá no lugar, durante esses dois dias, pode dormir lá, a gente vai fazer sarau, atividades culturais. Então, é para ter uma vivência educacional geral, assim. Então, é basicamente isso. Tive que falar meio rápido, desculpa, estou sem fôlego já. Education Hackathon, ou Hackathon de Educação. Vocês podem procurar na internet, tem um grupo internacional, e tem o grupo, tem o Education Hackathon São Paulo, que é o grupo daqui de São Paulo, que a gente está se organizando para fazer esse terceiro evento. E no primeiro evento, meu, já rolou em 13 cidades pelo mundo, no segundo foi em 20, e agora o terceiro vai acontecer dia 27 de setembro de novo. Então, é isso. Essa possibilidade de criar, e de uma maneira global, poder estar compartilhando todos esses conteúdos que a gente está formando. Desculpa. Fala muito rápido, não é? Depois tudo. Demorou. Pessoal, todo mundo que quiser, depois me passa, grava um vídeo, e a gente monta um vídeo de todo mundo que quiser falar. Mas, gente, vira um esquema, não é? Alguém mais? Eu tenho um negócio que é assim, não passar vontade, entendeu? Levanta mesmo. Bom, eu não vou falar sobre um projeto, mas eu vou falar sobre algo libertador que você falou. Porque todo mundo falava perfeccionista, perfeccionista, e eu sempre pergunto, o que é ser perfeccionista? E, em geral, as pessoas acham que é uma qualidade, por isso que elas dão um sorrisinho. É o sorrisinho que é, não, isso não é uma qualidade, é um defeito. E aí, eu descobri ser perfeccionista quando eu estava assistindo o Cirque du Soleil, e aí eu ficava, eu não assisti o espetáculo, eu ficava procurando defeito. Aquela pessoa ali levantou a perna a 60 graus e todo mundo estava a 45. E aí você fala, meu, Cirque du Soleil, os caras são tudo ex-atleta olímpico, é os caras que são, desculpa o termo, pica das galáxias do que eles estão fazendo e você está lá procurando defeito no que os caras estão fazendo. Aí você fala, meu, em vez de estar olhando o espetáculo, me admirando com o espetáculo, eu estou aqui procurando defeito no que os caras estão fazendo. Então, no fundo, o perfeccionista é o cara que fica procurando defeito em qualquer lugar que ele olha. Ele olha o preze e fala, não, ali, está um pixel errado para o lado. Aí, em vez de estar preocupado com a mensagem, com o negócio, ele está procurando defeito. Então, na hora que eu descobri, aí isso me libertou. Então, quando você perguntou se eu era perfeccionista, eu não levantei a mão e dei o sorrisinho. Muito bom. Boa tarde, meu nome é Cindy, o Márcio, o Márcio, na verdade, já falou do projeto que a gente desenvolve no Exército de Salvação, trabalho para o Exército de Salvação, mas eu só queria compartilhar a maneira que surgiu, foi através dos nossos trabalhos comunitários, da necessidade que a gente viu das famílias ali, do bairro da saúde, de sentir falta de área de lazer, área onde as crianças pudessem ir e ter um momento diferente, interagindo com outras crianças. hoje, vivendo em prédio, famílias com poucos filhos, não tem essa interação. E aí, com a minha paixão de jogar jogos de mesa, de tabuleiro, de raciocínio, e a oportunidade que eu tive de adquirir fora jogos, então, eu coloquei isso para a comunidade, para as crianças, para desenvolver, porque eu acredito que ajuda a desenvolver a criança como um todo. Então, é uma maneira de ajudá-los a interagir com o próximo, respeitar regras, desenvolver a imaginação, compreensão de texto, cooperação e tomada de decisão, fazendo com que aprendam de maneira simples e natural a resolver problemas, pensar, criar, desenvolver o senso crítico e o raciocínio lógico. Então, por isso que abrimos essa tarde de terça-feira para jogos e brincadeiras, que a gente percebe que algumas crianças não sabem mais brincar, e a gente tem esse momento, então, de interação com as crianças para elas brincarem e se desenvolver através do jogo. É isso que nós desenvolvemos ali. E eu acredito muito na brincadeira e no jogo, tanto é que nos outros programas que eu dirijo, como o grupo da terceira idade e mesmo o grupo de mães com bebês, coloco também o brincadeira, o jogar e a brincadeira nos nossos programas. Por isso que eu acredito nesse desenvolvimento através da brincadeira. Obrigada. Estava demorando. Olá, gente. Eu sou o Alex. E um dia eu pensei em uma coisa assim. Estava na academia. Academia? De, enfim, musculação. E se fazer um doutorado pudesse ser investigar o que realmente acende a minha curiosidade, criando a minha própria metodologia com todos os orientadores que eu pudesse querer no mundo. E sem aulas chatas e soníferas. Ou, como o José Pacheco disse mais cedo, sem aulas, talvez. E, o melhor de tudo, talvez, sem gastar nada com isso. me fiz essa pergunta algumas vezes. O André, que estava aqui hoje mais cedo, também fez essa pergunta para si mesmo. E a gente está, ele num caminho, e eu no outro, a gente troca muito. Desenvolvendo uma ideia, uma provocação chamada doutorado informal. e o Márcio já fez a gentileza de abrir o site do projeto. Se vocês digitarem no Facebook Educação Fora da Caixa, esse é o nome que eu dei de forma muito ousada e prepotente para o meu processo de doutorado informal. E aí lá vocês vão poder conhecer mais sobre isso. Tem uma página do Catarse também, mas acho que no Facebook, se vocês digitarem naquela busca que fica lá em cima, esse nome Educação Fora da Caixa, já vão achar tudo que já tem até agora desse meu processo. Convido vocês a descobrirem isso junto comigo. Obrigado. Eu vou convidar outro voluntário, pode? O Arthur. Lógico. Ele vai contar a história dele na academia com o FID. Oi, pessoal. Bom, eu comecei na academia com o FID em outubro do ano passado. Eu trabalhava com telemarketing. Encontrei o Márcio num jantar de família aí, que eu sou o primo da esposa dele. E ele estava precisando meio que de um assistente, aprendiz, na época. Então, ele começou a me passar tudo o que ele trabalha, tudo o que ele faz, ele começou a me ensinar. apresentações em preze, marketing digital, criação de sites. Eu comecei a trabalhar com ele até agora o começo de agosto, no projeto da academia com o FID como aprendiz. Sempre fazendo sites, ele me colocando para aprender em projetos reais. Ou seja, quem era integrante da academia com o FID precisava de um site. Ele me passava, eu começava a aprender a fazer o site com técnicas de como, por exemplo, posicionar ele no Google. Aprendi um pouco de design na área de apresentações com preze. E com isso, eu fui descobrindo o que eu queria, porque eu estava totalmente perdido no telemarketing. Comecei a trabalhar mais com SEO, que é o negócio de posicionamento de sites na primeira página do Google. Fui montando o meu currículo com esses freelances que eu ia fazendo pela academia. E agora, no começo de agosto, fui contratado numa agência de publicidade como assistente de SEO, graças à minha vivência na academia. Eu consegui descobrir mais ou menos o que eu queria fazer. Bom, acho que é isso. Valeu. Ele está nessa agência feia, essa agência feinha aqui. Gente, mais uma pessoa e aí a gente passa para a Sabrina. Eu tenho uma frase que é aquela assim, não passa a vontade, que você volta para casa querendo ter levantado. então, gente, ali, e duas então. Então vai ter ela e mais ela. Não, não, vem, vem já. Oi, boa tarde. Na verdade, o meu projeto ainda está só na ideia. Eu ainda trabalho na indústria privada, mas entrando na área de educação e com uma ideia muito forte de vir a trabalhar na casa, na bosque, com o Márcio. Eu, como mãe, tento estimular meus filhos a ter o prazer em aprender, em descobrir as coisas, e ir além do que só a escola está ensinando. Isso é uma prática minha, do meu marido, e o projeto é começar com isso, estimulando outras mães a fazerem isso. Estou vindo aqui muito como aprendiz, escutando tudo que vocês estão falando, porque eu não sou da área de educação, sou engenheira, mas sou mãe, exatamente. Exatamente. Eles são o meu maior. E descobri a escola com asas foi assim, inclusive eu já troquei alguns e-mails com você, e assim, foi muito inspirador. E é essa ideia que eu estou falando para outras mães, as pessoas me falam, mas hoje em dia os pais não querem, ter trabalho, o que querem mais é que os filhos façam tudo na escola e cheguem em casa e falam, não, não quero ter trabalho, vai assistir televisão. Não, eu conheço muitos pais, muitas mães, eu sou assim, meu marido é assim, o que a gente quer mais é participar do aprendizado da criança e estimular cada vez mais. E aí a gente vê, eu já vejo isso nos meus filhos, na maior, que é possível, ela já com seis anos sabe uma série de coisas além do que estão aprendendo na escola. e já começa até a sofrer um pouco de um bullying, aí falando, pô, mas ela já sabe, ah, então fica quieta, sabe? Então a gente vai estimulando outros comportamentos nela. Então esse é meu projeto, ainda só na ideia, mas que eu vou transformar em realidade e colocá-la na Casa Bosque. Tá bom? Muito obrigada a você, Carol. Meu nome é Ana Paula. Meu projeto, ele tem um nome, né, embora ele está sendo construído. Há 46 anos, como eu. Ele se chama Do Quintal ao Sideral. A minha formação de base, que eu uso mais, é em psicologia, sou psicóloga. e já há alguns anos, uns 20 anos e pouco, eu sou psicóloga, trabalho em clínica, mas depois de uns seis anos de formada, eu comecei a associar a clínica com a educação e hoje eu não consigo mais se tornar viável na minha cabeça como a gente pode cuidar de alguém do ponto de vista terapêutico sem a introdução de uma reflexão educativa, né, não necessariamente formal. Mas hoje eu estou tendo uma experiência bem legal, esse ano, de trabalhar como docente de graduação numa instituição absolutamente engessada, aí eu não vou nem falar o nome, né, que fica chato, mas é muito engessada. E aí eu descobri que é ótimo trabalhar lá, porque eu estou alimentando o sonho dos meus alunos, eu trabalho sempre um pouco na contramão, né, do que... É. Uma goteira, não é? Mas eu acho isso muito impactante, porque as pessoas começam... Você está aí. Fiz jogos cooperativos com ela, então a minha grande, assim, vocação hoje é fomentar o espaço em ambientes formais e não formais do desenvolvimento de uma cultura colaborativa, participativa, para a promoção de espaços que legitimem a paz, né. Não a paz idealizada, a paz possível dentro daquilo que a gente é hoje, né, não aquela... A escola com asas de uma humanidade, não daquela coisa estereotipada que a gente às vezes pensa que é a paz, né. Então hoje o meu projeto é esse, ele se chama do Quintal Sideral e ele daqui a... Acho que daqui a uns dois meses eu vou mostrar mais a cara dele para vocês todos, tá bom? Obrigada. Quase dispensa apresentações a Sabrina Bittencourt da Escola com Asas e agora tá com ela, agora eu vou relaxar um pouco. Relaxa. Até parece, né? Relaxa, tudo certo. Filho... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto